Mais uma vez Fiz de tudo pra recomeçar, mas tanto faz Não te obrigo a ficar com quem você não ama Já chorei demais pra aguentar a nossa trama Já cansei de tanto te perdoar Vá e ame quem você quer amar Me esqueça, não me procure mais Já disse tudo e não volto atrás Vou seguir em frente e não vou olhar pra trás Vou procurar outra pessoa que me ame mais Eu era o único que amava você de verdade Mas esse amor acabou Vou numa nova fase Já cansei de tanto te perdoar Vá e ame quem você quer amar Me esqueça, não me procure mais Já disse tudo e não volto atrás Vou seguir em frente e não vou olhar pra trás Vou procurar outra pessoa que me ame mais Vou procurar outra pessoa que me ame mais Vou procurar outra pessoa que me ame mais